Olá! Fala, minha bem! Vamos fazer um bolo gostoso? Opa, estamos nessa! Hoje nós vamos fazer um bolo de cenoura, que também não é minha receita, é meu recadinho! Você vai ficar contando tudo o segredinho? Isso, essa receita é sua! Não é não! É para você estar ali fazendo! Não, eu não sei, eu sou feio demais do que aparecer no vídeo! Então, vamos começar com o segredinho! Vamos lá! 100 ml de óleo, 2 ovos, um copo americano! Não, um copo de requeijão! De requeijão! Deixa eu mostrar! Mostra o copo aqui! Desse aqui, um copo desse aqui! Não é americano, é um copo de requeijão! Uhum! De farinha de trigo! E um copo de requeijão, essa ideia, e de açúcar! E uma cenoura de mais ou menos umas 200 gramas! Eu ralo aqui para depois bater lá! Uma colher de fermento químico! Querido! Não, é meia colher de sopa de fermento! Ai, tá vendo? É bom! Ô! Vamos baixar! Vamos, vamos, vamos! Vamos começar batendo? Não, primeiro a gente tem que cantar para baixar a pomba, gira a cozinheira! Ai! Ô, Lele! Vai dar like para mais! Então vamos, vamos lá, meu bem! Primeiro eu vou pôr os ovos para bater, junto com o primeiro urso, só o urso! Agora, vamos colocar o óleo, vamos pôr! Já cegou! Vai bater por 4 minutos! Já acabou! Sério? Uhum! É rapidinho aqui! Vai colocar o calajacal, ó! Ó! Desse jeito não é que vai ficar! Deu para ver? Olha! Certinho! Agora aqui eu vou colocar o açúcar! E vou bater mais um pouco, mais um minutinho! É o suficiente! Nossa, é tão rápido, né? Tá pedindo! Tem que ir botando a receita, vamos utilizar esse tipo! Tá pedindo! Tá pedindo! Ah, pode ser aí! Já foi! E você pode acabar o outro! Que isso é ouçapected? Essa é a cor. Tem que ir poisky conjam Istela... Uma lua. Desliga! Vou tirar a pica espacial daqui. Eu vou colocar nesse bolo de cenoura, mais ou menos 50g de coco calado, eu tenho coco, o que que eu fiz? É, tá bom, então coloca rapidinho aí, isso meu amor! Mistura bem aqui. Eu esqueci de dar na receita aqui a coco também. Misturou bem, né? Misturei bem, agora meia colher de fermento de pó, assim ó, nem cheia e nem rasa. Agora misturei, da forma eu passei margarina, agora eu coloco açúcar, chacoalho ela bem assim ó, todinha ela assim, sobrou um pouquinho de água aqui e bota a massa, ela bem mexida, olha como que ela fica. Essa massa não vai líquido, não vai água, não vai leite, não vai nada, né Anjo? Agora vai para o forno, por quanto tempo? Vai para o forno. Mais ou menos uns 40 minutos, né? Isso, mais ou menos uns 50, 40 minutos, daqui a pouco a gente volta. O Muí fala o tempo que... O gusou, né? E já mostra ele prontinho. Agora eu vou levar ela para o forno, daqui a pouco a gente volta para mostrar o bolo pronto. Tá certo então, até daqui a pouco. Vou tirar o bolo do forno, já ficou até o tempo certo. Ó, já ficou 35 minutos, quase 40. O calor está batendo. Precisa até trocar de camisa, de blusa aí Anjo. Agora virou. Vai desenformar. Olha que rápido. É, descascou um pouquinho. Vai ficar bonitinho. Mas descasca mesmo, né amor? É. Você gosta de um pedaço de um porquinho? É. Vamos, vamos. Fica feio. Vamos cortar um pedaço de um porquinho. Ficou, né? Aham. Esse bolo aqui, ele fica um tamanho médio. Para quem gosta de, a família foi o maior dobro da receita. Olha que açuquinha bom que ela fica com o cantinho ali por fora. Isso fica uma delícia, né Anjo? Olha um pedaço. Olha, quem criou essa receita é um gênio. É. Quem será que foi esse gênio? Olha que bonita que ela fica. Hummm. Impetitoso, né? Olha. Hummm. Que lindo. Então. E para quem gosta de chocolate, aqui a gente não coloca chocolate. A gente faz uma calda com quatro colheres de açúcar. Não, meu amor. Aquela com quatro de chocolate. Quatro de chocolate. A calda é sua. Ah, não. É nossa. Então vai. Ó. É quatro de chocolate. É. Três de açúcar. Hummm. Uma de margarina. Três de leite. Leva tudo ao fogo. Espera derreter tudo e forma caldinha e joga por cima. Aí joga por cima. Mais cinco. Uma caldinha gostosa. Hummm. Só que a gente não vai fazer que tá muito calor pra comer chocolate. E outra. A gente não pode mais. Isso não nos pertence. Infelizmente. Já comemos tudo que podia comer no passado. Agora. É tudo simplesinho. Então. Pessoal. Aproveita aí. Dá um like pra nós. Compartilhe. Faça a receita. Comenta. Comente. Se inscreve no canal. Faça tudo e faça o bolo. Fica muito gostoso. Fica bom demais. Gostoso. E muito fofinho. Olha. Fica fofinho. Gente. Como que foi então. Até a próxima receita. Até a próxima. Tchau. Fiquem com o papai do céu e. Obrigado. Obrigada. Tchau.